Para quem não sabe como funcionam os pontos de cultura, o nosso presidente Lula, quando se elegeu, ele queria um centro cultural em cada região, em cada cidade, em cada lugar do Brasil. E nós já tínhamos uma experiência bastante, vamos dizer, que não era uma experiência positiva, que muitas vezes se gastava muito dinheiro na construção das sedes e depois a gente não tinha dinheiro para desenvolver as políticas. Então foi daí que, durante a gestão do ministro Gilberto Gil, nós começamos a desenvolver um outro tipo, vamos dizer, de política que correspondesse a essa preocupação do nosso presidente. E aí nós, como o ministro Gilberto Gil, tinha falado de fazer um doim antropológico logo no seu discurso de posse, então a gente criou aí os pontos de cultura como se fossem pontos de energização do processo cultural e democrático do Brasil. Ou seja, a sociedade, a iniciativa, vamos dizer, de grupos da sociedade que estavam desenvolvendo um determinado tipo de política em várias áreas, passou a ser valorizado, então certamente se faziam editais e aí cada grupo apresentava o seu projeto. E tinha, os que eram contemplados, recebiam recursos em torno de quase 200 mil reais para serem gastos, em torno de dois, dois anos e pouco, para o fortalecimento das políticas que já vinham sendo construídas por esse grupo, por essa ONG, por essas pessoas que vinham desenvolvendo um processo cultural que muitas vezes não teria condições de ser contemplado através dos editais e das políticas tradicionais, no sentido das verbas e recursos do Ministério da cultura e também das políticas estaduais e municipais. E foi isso que deu, vamos dizer, esse caráter extremamente democrático e importante. Nós passamos, inclusive com isso, a criar uma série de novas modalidades. A gente criou os pontinhos de cultura, que eram dedicados à infância, criamos os pontões de cultura, que eram centros irradiadores, ou seja, se reuniam vários pontos de cultura em torno de um pontão. Nós criamos as teias, nós tivemos várias teias, então seria uma rede de pontos de cultura que tem em todo o Brasil. Ou seja, a gente criou uma porosidade, uma penetração dessas políticas, fazendo com que os recursos do governo cheguem diretamente às iniciativas que vêm da sociedade. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí